Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura Hoje pessoal eu quero ensinar vocês como que vocês podem centralizar a barra da agulha da máquina de costura Eu já mostrei isso em algumas máquinas de costura, mas como que nós estamos arrumando uma máquina de costura Vocês estão fazendo isso junto comigo, eu quero mostrar pra vocês como que nós podemos fazer isso Por exemplo, nós estamos com essa máquina aqui de costura Essa daqui ó, se você não viu a playlist de como arrumar ela, é muito simples É só você ver aqui ó, apertar aqui na descrição do vídeo, vai ter lá parte 1, parte 2, parte 3 Até chegar no conserto dela Por quê? Porque essa máquina estava dando um problema e automaticamente nós já conseguimos arrumar esse problema No entanto, no momento que nós foi testar a máquina de costura Nós verificamos que tem a questão de um problema, que a barra da agulha não está centralizada como deveria Então eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso nessa máquina de costura Pra poder centralizar Essa máquina, ela vai mudar um pouquinho, mas é muito, muito simples Eu quero já deixar bem claro que você vai conseguir fazer isso na máquina de costura Porque não é um bicho de sete cabeças Beleza pessoal? Caso você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy Eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos E sou criador aqui do canal do Universo da Costura Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura E não depender que outras pessoas façam isso pra você Ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área É muito simples, só clicar no primeiro link da descrição do vídeo Que você vai ser direcionado lá pro nosso site Lá temos um WhatsApp que pra poder tirar suas dúvidas referente ao curso Beleza pessoal? Então vamos lá, sem mais delonga Bora para o vídeo Muito bem pessoal, então estamos aqui com a máquina de costura que estamos arrumando E como eu falei no vídeo anterior A barra da agulha está fora do... Não está centralizado, certo? Então nós precisamos fazer isso Se vocês notarem aqui, nesta máquina de costura aqui Essa máquina de costura aqui, tá vendo aqui a carcaça dela Ela não tem pessoal, aquele sistema que normalmente muitas máquinas tem Que você consegue jogar a barra da agulha pra um lado Pra costurar apenas do lado direito, do lado esquerdo Ela não tem, tá vendo? Só tem o reto, só tem o zig-zag e assim por diante Então sabendo disso, nós precisamos fazer este ajuste Por quê? Porque olha aqui pessoal, deixa eu mostrar pra vocês Eu vou abaixar aqui mais E vou tentar dar um zoom pra melhorar, tá? Eu sei que a resolução quando dá zoom não fica tão legal Mas senão vocês não vão conseguir ver o que eu quero que vocês vejam Então olha aqui, aqui está a agulha, tá vendo? Eu vou descer Olha aqui Pessoal, vocês conseguem ver que Aqui, tá vendo? Esse rasguinho aqui Ele é o centro da máquina É o centro do furo, certo? Porque olha o calcador onde que está Olha agora onde que está a agulha Olha a diferença do furo Tá vendo aqui, ó E olha onde que está a agulha Está do lado esquerdo, totalmente do lado esquerdo E assim, tem máquina, como eu falei Que tem esse ajuste, às vezes, lá em cima Essa máquina não tem Então ela está fora do... Ela não está centralizada Então nós precisamos centralizar ela Lembrando, se sua máquina está assim Verifique se não é o seletor dela Às vezes o seletor, ele está do lado esquerdo Por isso que está dando este problema Então verifique se o seletor não está do lado esquerdo Se estiver tudo no centro, tudo bonitinho e estiver assim Ou do outro lado Ela precisa realizar a centralização dela aqui, tá bom? Por que, pessoal? Agora imagina se eu colocar duas agulhas nessa máquina de costura aqui E aí? Como que vai costurar com duas agulhas? Vai bater? Ou se eu colocar um zigue-zague? Ela vai vir para cá, ó Vai acabar batendo na chapa da agulha Vai ficar quebrando a agulha Então nós vamos arrumar isso aqui Então eu vou tirar um pouco o zoom E vocês vão ver Opa, desculpa Aí Vocês vão ver, pessoal Que não é um bicho de sete cabeças Sempre eu falo Vocês conseguem arrumar Vamos lá Eu vou Uma câmera aqui E olha aqui, pessoal O que vocês precisam Sempre em uma máquina de costura verificar É Qual que é A peça que faz o movimento Do zigue-zague Qual que é a peça que faz este movimento Na máquina de costura do zigue-zague? Se vocês repararem aqui, ó Nós temos a barra da agulha E tem esta peça que está acoplada Tá vendo que Aqui, ó Tá a barra da agulha Tá vendo a barra da agulha? E ela tá aqui, ó Acoplada Ou seja Ela tá dentro desta peça Então esta peça aqui Ela é móvel, ó Tá vendo? Eu tô empurrando Ela é móvel Então ela Essa peça aqui Que faz este movimento De cá pra cá E se vocês repararem Não tem outra peça Em ligação com a barra da agulha Tá vendo, ó Só esta peça E claro Aqui, ó E esta peça aqui da lateral Mas esta peça da lateral O que que ela faz? Ela só faz subir E descer a barra da agulha Ela não faz ir pra um lado e pro outro Então, olha aqui, ó Tá vendo esta peça preta? Ó, esta aqui é uma peça preta E esta peça preta Que faz este movimento, ó Ó, eu vou mostrar aqui, ó Aqui é o seletor, tá? Este aqui é o seletor Como está desmontado Eu já mostrei pra vocês Se você não viu o vídeo Eu vejo o vídeo anteriores E olha o que ele faz Quando eu mexo no seletor Olha o que ele faz aqui, ó Tá vendo, ó Ele mexe, ó Ó Então, primeiro de tudo Verifique se ele não está No ponto reto, tá? Porque, às vezes Ele está aqui no zigue-zague Por isso está deste lado, ó Então, eu vou Fazer um teste Vou costurar E ele está no reto mesmo Tá vendo, ó Ele não está indo Pra um lado e pro outro Pra um lado e pro outro Ele está retinho Legal Então, se eu sei Que é esta peça Que faz É Vamos ver Dar um foco Que é esta peça Que faz Este zigue-zague Então Qual que é a peça Que faz ela centralizar? Simples Simples, 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 simples Olha como que é fácil Opa, desculpa aí Olha como Olha como que é fácil, pessoal Tá vendo Este parafuso Este aqui Na verdade É um parafuso Excêntrico Excêntrico Ou seja No momento que eu giro ele Ele faz mudar A barra da agulha Tá vendo Este parafusinho aqui Ele que denuncia Que é este parafuso Por quê? Este parafusinho aqui Ele vai Segurar Ele aqui Então olha aqui No momento que eu giro Este parafuso Olha aqui Vou girar Deixa eu tirar Minha mão da frente Eu vou fazer melhor Aqui, pessoal Para vocês conseguirem Enxergar Vou pegar Uma outra chave maior Legal Olha aqui Peguei uma chave maior E olha aqui Vamos pegar aqui Ó Vocês conseguem ver Aqui mudando Ó Eu vou mexer aqui Ó Tá vendo Aqui está andando Quer que vocês vejam os dois Senão eu mostrarei só ali Depois eu mostro só lá embaixo Olha aqui Ó Olha lá embaixo Tá vendo aqui Está mexendo Olha ele mexendo Aqui Então eu vou centralizar Então o que eu vou fazer agora Eu vou olhar aqui Eu vou dar um zoom Para vocês notarem Olha aqui Eu vou mexer naquele parafuso E vamos Deixar ele bem no centro Ó Tá vendo Que ela está mexendo Ó Aí está Quase no centro Pronto Não está bem no centro Olha aí Ó Olha lá Dá para ir um pouquinho mais Se quiser Né Aí Agora está bem no centro Olha lá Ó Olha que legal Então O que que eu fiz Como eu mencionei para vocês Vou tirar o zoom Vou subir aqui Eu simplesmente mexi Girei Este parafuso Rodrigo Qual que é Do lado direito Do lado esquerdo É simples Pessoal É muito simples Não precisa se matar Para isso É só você pegar Colocar aqui A chave Girar Para o lado direito Para o esquerdo Você vai ver Para onde ele vai mexer Pronto Aí você vai resolver O seu problema Então pessoal Você viu que não é um bicho De sete cabeças Não é algo difícil De se fazer Então nós conseguimos Resolver este problema Agora o que eu vou fazer Eu vou dar uma limpada Na máquina de costura Vou fazer os últimos testes Depois eu vou fechar E eu vou mostrar para vocês Eu fechando ela Beleza Então se vocês quiserem saber Continue assistindo Nossos vídeos aí Não se esqueça de se inscrever Compartilhar Tá bom E também Vá no nosso Instagram Que estamos colocando ali Dicas muito legal Um forte abraço E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos